Deputado, qual a perspectiva da tramitação e da aprovação da reforma trabalhista? E se o senhor podia dizer, se é possível para os trabalhadores ficarem razoavelmente tranquilos aí com o projeto, o que que muda na vida do trabalhador, enfim, o que que deve acontecer com a perspectiva de aprovação da reforma trabalhista? Bom, o debate tem sido conduzido de forma harmônica, tranquila, na comissão, com a participação de todos os atores envolvidos, de todas as partes que precisam ser, precisam se manifestar. Nós acreditamos que no início do mês de abril o relator deve apresentar o seu relatório e aí é um novo momento de avanço, de discussões, nesse momento de março é mais de audiências públicas e acredito que é possível que a gente possa apenas aperfeiçoar um pouco mais esse projeto, que já é motivo de bastante convergência. A gente é preciso sempre reafirmar que todos os direitos dos trabalhadores brasileiros estão garantidos, estão lá na Constituição, não se trata de uma PEC para alterar nada constitucional, é um projeto de lei que visa, na verdade, flexibilizar a possibilidade do uso desses direitos. Por exemplo, o trabalhador hoje tem garantido seus 30 dias de férias, mas ele vai ter a possibilidade de dividi-lo em três vezes, com o mínimo de 14 dias, de duas semanas. E outras situações como essa, que no nosso entender, vão permitir, vão facilitar a vida do trabalhador e ao mesmo tempo da parte patronal também. Por isso que nós entendemos que hoje o projeto é motivo de bastante convergência. O senhor mencionou no evento da Brascom ser favorável a uma legislação que incorpore a questão do home office. Isso é possível avançar? Por que o senhor acha que isso seria positivo? Sim, ele já está incluído no projeto, no texto original do governo, o trabalho remoto. E, no caso da iniciativa privada, você apenas estabelece como uma possibilidade, através de um acordo coletivo, você criar aí os critérios e as condições para se estabelecer o home office. No caso do setor público, necessita de uma regulamentação, cujo projeto nós temos autoria e também tramita lá na Câmara dos Deputados, mas eu sou bastante entusiasta dessa situação, especialmente para aqueles que trabalham junto à tecnologia de informação, ao setor de telecomunicação. Então, tudo isso eu acho que é bem vantajoso para todos a utilização do trabalho remoto. Deputado, um outro ponto. O senhor é o autor do projeto de lei que muda a lei geral de telecomunicações, que, no entanto, sofreu aí alguns reveses, o judiciário entrou na questão, enfim. O senhor vinha acompanhando de perto, não só na Câmara, mas também no Senado. Qual a perspectiva aí real de termos o projeto efetivamente aprovado, ou os problemas que surgiram aí, colocaram num ponto sem volta? Não, eu estou bastante entusiasmado. Acho que esse é um processo inevitável, essa discussão. Nós temos uma legislação ultrapassada de 1997, e acho que isso já está bastante consolidado e cristalizado no Congresso Nacional e no próprio Poder Executivo. É preciso fazer o debate político. Essa situação que foi criada através de uma liminar do Supremo, ela trata, única e exclusivamente, sobre o recurso que foi interposto pelos senadores. A minha opinião é de que, já que há questionamentos da tramitação, que se faça o debate no plenário. O projeto, ele é meritório, é um debate extremamente positivo, é uma reforma microeconômica do Brasil. Para esse momento de crise, inclusive, ele se faz necessário a essa discussão. Eu tenho trabalhado junto com o presidente Dionísio, com o líder do governo, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse debate, e, consequentemente, retirar todas as dúvidas que pairam sobre o projeto. E acho que isso vem acontecendo. Inicialmente, quando houve essa discussão no Senado, houve essa decisão, aconteceu também uma discussão que não tratava de situações que o projeto contempla. Houve uma grande confusão por situações que acontecem no país, inclusive com algumas operadoras, e que acabou criando aí uma nuvem de desconfianças sobre o projeto. Mas acho que isso já se dissipou, e nós temos todas as condições de fazer um bom debate, demonstrar o quanto é importante para o setor e para o Brasil a aprovação desse projeto. Existe nessa avaliação política lá no Senado a possibilidade de que haja alguma alteração que volte para a Câmara? Como é que está essa discussão específica sobre alterar alguns pontos, inclusive aquela emenda de redação, que há alguma controvérsia do que foi mexido no Senado? Há perspectiva real disso ter que voltar para a Câmara mais uma vez? Bom, a princípio não, não é uma discussão que está posta ainda. Essa é uma discussão que tem que acontecer a partir do momento, se o Senado e o Presidente entender por aceitar o recurso, no plenário. Aí sim é natural fazer esse debate de possíveis adequações, alterações. O nosso entendimento é que esse projeto está maduro, ele foi feito um debate e uma construção com várias mãos, inclusive com todos os atores importantes e competentes do Poder Executivo, Ministério da Fazenda, Ministério das Comunicações, Ministério do Planejamento e a própria Anatel. Portanto, eu acho que ele está maduro, ele está bem arredondado para ser aprovado, mas é lógico que a qualquer momento pode surgir indagações, pode surgir sugestões que contribuam com o projeto, com o setor, e aí eu não vejo dificuldade também em alterar. Mas momentaneamente não vejo essa discussão. Obrigado. Obrigado.